Rondonópolis, dupla é condenada por tentar matar vítima a facadas. O Tribunal do Júri condenou os réus Arlânio Souza de Carvalho a pena de 5 anos e 9 meses de reclusão em regime semiaberto e Elias Batista Ramos a 8 anos e 6 meses em regime fechado pelo homicídio tentado praticado contra Lucas Endrigo Vilauba de Souza, ocorrido no dia 5 de dezembro de 2017 no bairro Jardim Iguaçu, em Rondonópolis. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual, a vítima estava em casa quando por volta das 19h30 os réus entraram no local e desferiram vários golpes de faca na região lombar esquerda. Mesmo gravemente ferido, Lucas conseguiu fugir e pedir socorro. Levado para o hospital, a vítima perdeu um dos rins. De acordo com os autos, Arlânio teria, abre aspas, se achado no direito de intimidar a vítima com a finalidade de receber uma suposta dívida entre este e sua esposa. Dessa maneira, teria atuado juntamente com o acusado Elias, cuja ocasião teriam ido até a casa do ofendido e lá o golpearam de forma espontânea e deliberada com a intenção de matá-lo. Fecha aspas. Destrecho do relatório de sentença. Arlânio teria sido o autor intelectual do crime e seu menor interessado. Abre aspas. Na sentença, o magistrado destaca que a culpabilidade do réu Elias Batista Ramos foge da normalidade. Abre aspas. Ela tente nos autos que houve a premeditação dos fatos, tendo o réu se unido ao seu comparsa, quando entenderam que lhes era devido, por seus próprios meios, ceifarem a vida de semelhante. O condenado, apesar de pessoa jovem, já possui aproximadamente 28 anos de condenação, transitado em julgado, por fatos anteriores e posteriores ao homicídio tentado. Diante dos fatos, o juiz decretou a prisão do condenado Elias Ramos, expedindo mandado de prisão. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.